Fala, meus duplos seguidores! Eu sou o Edu. Galera, vocês pediram e consegui uma super promoção de camisas oficiais. O nosso canal fechou uma parceria com a loja Kit Completo, mas atenção, é somente para inscritos, então se inscreva no canal agora e aproveite. Vamos liberar essa promoção para vocês, mas são apenas 97 camisas, ou melhor, 96 porque uma já é de papai aqui, né? Mas, Edu, não achei a camisa que eu quero na loja. Não tem problema, fale com o suporte que você consegue comprar qualquer camisa lá no suporte, beleza? Então não perde tempo, já clica no link e garanta a sua! Se não tem aperreio, não é Flamengo. Os urubus tão cagotas, ganharam mais uma na Liberta. É, mas foi mais arrochado que toba de sapo. Você que se liga na fuleiragem, vai começar a pelada. O que é que esse cara quer fazer comigo? Vamos simbora pro aperreio. No início do jogo já saiu o primeiro, João. Olha essa jogada do carequinha. Lançou pra Gabi Poker, que recebeu sozinho e mandou pra dentro. Vai ter jogatina hoje. Mas depois veio o empate da LDU. Acho que ele tava impedido. Oxe, fuleiragem. Ele tava quase meio campo impedido. Olha essa bomba de Everton Ribeiro e o goleiro como um bode defendeu de mão trocada. E ele trocou as mãos dele com quem, João? Olha esse ataque, Chicó. Lançamento pra Bruno Henrique. Gabi Poker sozinho. Mas olha o que ele fez. Devia levar uma surra de urtiga. Agora esse foi o lance do segundo gol. Bola de pé em pé e Bruno Henrique faz dois a zero. Nem ele achava que ia fazer. Do jeito que ele veio, ele deu-lhe. Rogério gostou. Dois a zero, né, João? O que ele não sabia é que o segundo tempo ia ser castigado. Eita, vamos ver a cachorrada. Adoro! A partir daqui só dá a LDU e já começa com essa cipuada. E agora o gol. Cruzamento na área e ele estimulera a diminuir o placar. No comecinho do segundo tempo, Rogério uma hora dessa já ligou o sinal de alerta. Olha esse lance. Essa prejura perdeu a bola e a LDU quase faz o segundo. Ele fez doente, João. Um tal de João Gomes. A sorte dele é que o zagueiro, como um pato, salvou o gol. E continuou a perreio, João. Só dava a LDU. Até que pedra mole em água bate, tanto furo até que é pêa. E eles empatam o jogo dois a dois. Eita, molesta. Torcedor uma hora dessa já tava mudando pra Netflix. É, e só depois o Flamengo acordou. E já beirando o final do jogo, a Rascaeta achou um pênalti. E o jogador da LDU conseguiu fazer uma falta de costas, Xicó. E quem foi nela? Gabi Poker. Faz três a dois e salva os urubus desse imprensado. E fim de papo. Esse jogo foi mais tenso do que ir pro dentista com o dente doeno. E me gostaria saber que ele foi no campo, ele foi dentro de bola, ele foi dentro de cima. Ele foi comigo, ele foi dentro de bola, ele foi dentro do jogo. É, eu não entendi muito o que você falou. Assim, dá pra repetir? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a galera e nos siga no Instagram.